Não é que é nosso, caracu! Papalo, papalo, papalo Papalo, papalo Papalo, papalo, papalo Papalo, papalo, papalo Papalo, papalo, papalo Você comigo é par É mais do que sonhar Amor tão raro de se viver Eu quero aproveitar Esse momento pra te dizer Você comigo é fixe Me dê que coisa linda Mas vou você entrar Porque eu não quero deslutar De você É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo Nós dois Tira o pé do chão Maraca, pra cima Papalo, papalo Papalo, papalo Coração é só felicidade Papalo, papalo Isso sim É amor de verdade Papalo, papalo Me deixa tão afim Me deixa tão afim Meu pensamento me leva além Mas vou você entrar Na vida pra ficar Tudo bem Eu não quero deslutar De você É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo Nós dois Eu vou chegar junto Quero ver lá em cima Papalo, papalo Papalo, papalo Coração é só felicidade Papalo, papalo Isso sim Boa noite, Maraca Papalo, papalo Papalo, papalo Sacudiu Papalo, papalo Coração é só felicidade Papalo, papalo Papalo, papalo Isso sim É amor de verdade Eu não quero deslutar Sem você Eu vou parar de crer Tem tudo pra dar certo Nós dois Eu não tô acreditando nisso Papalo, papalo Papalo, papalo Sacudiu Coração é só felicidade Papalo, papalo Isso sim Amor Sobe, Maraca Papalo, papalo Papalo, papalo Sacudiu Coração é só felicidade Papalo, papalo Papalo, papalo Isso sim É amor de verdade Ei, papalo Papalo, papalo Não sou Alô Avalou Avalou Isso sim É amor de verdade Segurou, segurou, segurou Som, maraca, comigo assim, ó Avalou, avalou, sacude o balanço Avalou, avalou, isso sim é Mais alto Avalou, avalou, isso sim é amor de verdade Avalou, avalou, tudo felicidade Avalou, avalou, isso sim é amor de verdade É uma posição DJ Vambora juntos! Festa ligueira Pode que pode chegar Misturando o mundo inteiro Hoje tem festa ligueira Pode que pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock e roll Batuquim de candomblé vai lá A tribo se balançar O chão da terra tremer Vamos botar essa casa pra tremer Avisou, avisou, avisou E o Will Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Festa no gueto Pode que pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que Hoje tem festa no gueto Pode que pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor Guitarra de rock e roll Batuquim de candomblé vai lá A tribo se balançar A tribo se balançar O chão da terra tremer Eu quero ouvir vocês Avisou 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 Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Tô gostosa Tô bonita Tô beleza Tô gostosa Tô bonita Tô beleza Tô beleza Vai lá pra ver a tribo se balançar, o chão da terra tremer, mãe preta de lá mandou chamar, avisou, 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 e o de janeiro subiu, que vai rolar a festa, vai lá, o povo do gueto mandou avisar, que vai rolar a festa. Vai lá pra ver a tribo se balançar, vai rolar a festa, vai lá, o povo do gueto mandou avisar, que vai rolar a festa, vai rolar a festa, vai rolar a festa. Fumara Maraca! 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 Deixa eu só falar uma coisa Vocês vieram, poxa Que felicidade, que dia mais feliz da minha vida Eu vou dizer uma coisa pra vocês Isso aqui é um sonho pra mim É um sonho que eu estou realizando hoje Graças a vocês que me acompanham com tanto amor, tanta oração Tanta coisa boa Minha gente, vocês não sabem o quanto isso está sendo importante pra mim Aliás, vocês sabem, porque vocês vieram Vocês sabem sim Então ilumina aí, ilumina essa plateia pra ver o quanto a gente tem Eita, tá cheio Olha isso, minha gente E eu vou dizer uma coisa a vocês Tá cheio sabe de quê? Tá cheio de fã meu São todos meus fãs E eu sou o maior sucesso, eu estou feliz por isso Atenção pelotor! Caio na dança Que som é esse mano Que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá É um som diferente Que alucina a gente E faz dançar É uma mistura de tambor Violino e agogô Que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando O som que vem emboando A vira embal metalizado É uma mistura de tambor Violino e agogô Ninguém parado Lá no fundo tá rolando Eu quero ouvir Diz aí, Maraca! Tá arrastando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbal metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbal metalizado Que som é esse, mano? Que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente e faz dançar É uma mistura de tambor e agogô que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando a virimbau metalizado É uma mistura de tambor, violina e agogô, ninguém parado Rio de Janeiro tá cantando o mundo inteiro Diz aí! Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do virimbau metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som, bate na palma da mão Que som é esse, mano? Que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente e faz dançar É uma mistura de tambor, violina e agogô, ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando a virimbau Que o povo tá dançando que vem empurrando a virimbau metalizado Tá arrastando toda a massa Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do virimbau metalizado Tá arrastando toda a massa 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 É o quê? Não, o show é meu Ah, vocês vão fazer? Tá bom, fique à vontade E aí E aí E aí e aí Que maravilha, palmas pra eles, minha gente Agora vamos tocar, vamos Foi lindo, foi lindo Marabéns E o Maraca? Um brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz o amor é lua cheia Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém E aí? O ré que me dá saudade de quem me beijou E agora tá tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Ai vocês cantam e eu adoro Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me ama E nesse ar que eu vou A noite inteira Por quê? Como se eu fosse flor Você me ama E nesse ar que eu vou A noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Um brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz o amor é lua cheia Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém E o ré que me dá saudade de quem me beijou E agora tá tão distante em outra ilha E agora tá tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Como se eu fosse flor Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me ama E nesse ar que eu vou A noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me ama E nesse ar que eu vou A noite inteira Maracanã Joga os dois braços pra cima Que lindo Diz aí vocês Como se eu fosse flor Você me ama Como se eu fosse flor Você me ama E nesse ar que eu vou A noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor Você me ama Como se eu fosse flor Você me ama E nesse ar que eu fosse flor E nesse ar que eu vou Esse convidado Esse convidado é especial não só pra mim Esse gigante Esse maracanã Tá do tamanho Do significado Do que representa Do talento dessa mulher Dentro da música brasileira Muito obrigada meu irmão Simbora Há muito tempo eu vivi calado Não Mas agora resolvi falar Não posso mais ficar Não, não, não Não posso mais ficar Vai ver Pensando bem Pensando bem Não vale a pena Ficar Ficar tentando em vão O nosso amor Não tem mais solução Não tem mais solução Não, não Joga as mãos em cima Por isso Por isso resolvi agora Te deixar de fora Do meu coração Com você não dá mais certo E ficar sozinho É minha solução É minha solução sim Não, não Não tem mais solução Não, não, não Não, não Não tem mais solução Pais não é Pensando bem Não, não Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor Não tem mais solução Maraca Tira o pé do chão E vem comigo Sim, não 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 Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais solução, não Samuel! O nosso amor não tem mais solução, não Samuel, minha gente! Ai, que delícia! Todo mundo com o bracinho em cima assim Como é que é? Som, Maraca, vai! Bem alto Mais uma vez, mais uma vez Que lindo! Eu sou muito apaixonada por vocês Coisas lindas Ave Maria, coisa boa esse carinho, minha gente Música nova! É só mexer o copinho Peçando junto com mim Aqui, meu amor Meu amor, te quero sim Se eu te vejo, nasce flor no meu jardim Seu olhar Ilumina E a noite dá o brilho pras estrelas Meu amor E a noite dá o brilho pras estrelas Eu posso ficar sem respirar, tudo perder Posso sofrer, posso chorar, posso chorar, mas sem você Eu sei que não dá, não dá pra viver Sem teu calor E esse amor que eu quero cantar A vida inteira Vem, gente! Se eu te vejo, nasce flor no meu jardim Se eu te vejo, nasce flor no meu jardim Se eu te vejo, nasce flor no meu jardim Se eu te vejo, nasce flor no meu jardim E esse amor que eu te vejo, nasce flor no meu jardim E esse amor que eu quero cantar A vida inteira E esse amor que eu quero cantar Junto com vocês Mão em cima, baraca, vem! Vou dançar com vocês Como é? Diz aí! Vocês são demais! Eu disse no chalalalalá Chalalalalá Uô, uô, uô Chalalalalá 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 Uô, uô, uô Uô, uô Chalalalalá Viva! Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza Juntei o mundo inteiro O Rio de Janeiro e Salvador Graças a Deus Simbora! Simbora! Esse sol tão lindo, gostoso de se ver Essa vida boa, correndo pelas mãos Esse povo todo, cantando pra valer Solta essa cabeça, acelera o coração Hoje eu tô querendo falar de coisa boa Eu tô querendo gostar mais de você Vamos balançando, dando risada à toa Hoje só não dança, diz aí Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza nem de dor Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza nem de dor Veja bem Veja bem Tá tudo certo Nós dois na avenida dançando de coração aberto Veja bem Deus não perdoa Vamos pensar positivo Que essa vida é muito boa Sai do chão Sai do chão Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza nem de dor Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz e muito amor Amor Não me conte os seus problemas Não me conte os seus problemas Nada de tristeza nem de dor Esse sol tão lindo gostoso de se ver A vida boa correndo pelas mãos Esse povo todo cantando pra valer Solta essa cabeça acelera o coração Hoje eu tô querendo falar de coisa boa Eu tô querendo gostar mais de você Vamos balançando E a galera Solta a voz aí Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza nem de dor Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz Hoje eu quero paz, eu quero amor Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Eu quero amor Nada de tristeza nem de dor Veja bem Veja bem Tá tudo certo Nós dois na avenida de coração Em braços todo aberto Veja bem Deus não perdoa Quem tá feliz Vamos cantar pra vida Bate na palma da mão Então não me conte os seus problemas Diz Não me conte os seus problemas Diz Não me conte os seus problemas Diz Então não me conte os seus problemas Não me conte os seus problemas Não me conte os seus problemas E a galera Isso não me conte os seus problemas E a gente não me conte os seus problemas Eu quero paz, eu quero amor Tenho muito amor E a gente, isso não me conte os seus programmes Não, 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 nada de tristeza nem de dor A pessoa que eu vou chamar agora não é só um cantor, não é só um compositor Ele é lindo, ele é uma pessoa que eu quero muito bem, ele tem um astral muito do bem E eu vou chamar pra cantar comigo ele que faz parte de um grupo que vai fazer parte da minha vida inteira Estou falando da banda Eva, estou falando de Saul Não, 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 não Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúme, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo, saber tudo do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada Se eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faço um poema, te cubro de amor Então você adormece, meu coração inobrece E a gente sempre se esquece, meu coração inobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus erfeitos Seu ciúme, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixa tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu seguir no final Fica tudo bem A gente se ajeita Na cama pequena Te faço um poema E te cubro de amor Então você adorbece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo o que passou Então você adorbece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Então você adorbece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo o que passou Então você adorbece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Não precisa mudar Eu sei que não precisa mudar Não precisa mudar Não, não, não Eu sei que não precisa ser 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 Eu sei que não é Se inscreva no canal. 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 E... 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 Cosa boa é ver você chegar ver você dançar ver você cantar Ver você se apaixonar por mim encontrar você que coisa boa! Tão gostoso esse prazer Viajo na sua boca É só eu te ver Que tudo clareia Nos seus olhos posso ver Nossa lua cheia Não me deixe chorar não Quero você pertinho Eu te dou a minha mão Te dou meu carinho Pra ficar feliz juntinho Pra ficar feliz Pra cima Como é que é? Oh, tô sentindo um dengo de amor Oh, coisa boa é ver você chegar Oh, tô sentindo um dengo de amor Oh, coisa boa é ver você chegar Ver você dançar Ver você cantar Ver você se apaixonar por mim Oh, tô sentindo um dengo de amor Oh, coisa boa é ver você chegar Oh, tô sentindo um dengo de amor Oh, coisa boa é ver você chegar Ver você dançar Ver você cantar E essa banda do bem tocando pra mim Joga a mão, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê Me dê a sua mão, o seu amor, o seu amor Me dê a sua mão, o seu amor, o seu amor Me dê a sua mão, o seu amor, o seu amor Vem Maracolã Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Joga as mãos pra cima e tira o pé desse chão Chorando estará ao lembrar de um amor Quero ouvir Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Do show Treta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será para cundar, cundê, cundá Quando seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Brincou, virou, varreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, varreu minha cabeça Oh, preta, preta, vá lá pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será Quando seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, varreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, varreu minha cabeça Bateu legal, bateu legal, bateu beleza Bateu legal, bateu开, coneira Agora é um assunto só nosso Bota a luz lá em cima nas arquibancadas Que eu também quero ver o povo de lá Nas cadeiras, no fundão Eu quero ver nos camarotes Levanta a mão direita Baixinho, manda do bem, baixinho Levanta a mão direita Vocês Prometem dizer a verdade e nada mais que a verdade? Então pode baixar a mão E eu vou fazer uma pergunta muito xéria Negócio de primeira Agora tem que ser honesto com seus princípios Assim, ó Eu pergunto Ô maluquete, de quem você é? Tietê, é igual assim, vamos fazer uma Eu sou, sou Tietê Olha, e você responde Eu sou, sou Tietê Aí diz o nome do artista Que você acha mais sensacional no mundo inteiro Agora sim, não se sintam influenciados por mim Inclusive tem vários nomes que rimam com Tietê Então eu vou perguntar Maluquete, de quem você é, Tietê? E você responde Eu sou, sou Tietê Dê fulano de tal Agora esse artista Tem que ser um artista mais bonito Mais gostoso Pode até cantar em trio Mas fiquem à vontade, hein? Posso começar? Posso começar? Honestidade acima de tudo Ô maluquete De quem você é, Tietê? Eu sou, sou Tietê Eu sou, sou Tietê Eu sou, sou Tietê Não acredito Vamos de novo Ô maluquete De quem você é, Tietê? Eu sou, sou Tietê Eu sou, sou Tietê Eu sou, sou Tietê Lá em cima quem é, Tietê? Eu sou, sou Tietê E aí? Matona De citona E aí? Matona De citona E aí? Matona Matona De citona E quem for Tietê de verdade Sai desse show! Bora, Maraca! É de babaxar 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 Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enviar uma no céu da sua boca Eu vou enviar uma no céu da sua boca Mas eu, eu quero beijar o quê? A sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enviar uma no céu da sua boca Eu vou enviar uma no céu da sua boca louca E aí, chupa toda, desidola Chupa toda, desidola Chupa toda, desidola Chupa toda, desidola Mediva baixa Mediva baixa Eu vou Mediva lá no barca Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enviar uma no céu da sua boca louca Eu vou enviar uma no céu da sua boca louca Joga duro, vai uuuuh E aí, chupa toda, desidola 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 Eu quero beijar 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 Chuva! E aí? Chuva toda, disse toda Chuva toda, disse toda Chuva toda, disse toda Chuva toda, eu disse toda Chuva toda, disse toda Chuva toda, disse toda Mas eu estou sentindo Mas que só é esse Que está tomando conta da minha mente e do meu corpo? Será um avião? Será um super-homem? Será uma águia? Meu Deus! É ele! Duval Lali! Duval Lali! Duval Lali! No céu azul destino das estrelas Onde o vento sentiu a cor A vida bota pra ferver Sabor de meu tempero, de perfume Sou louco por você Mas a vida bota pra ferver Simbora! Nessa constelação de luz neon Era um sardimba com cor de maçã Gritei pro céu Oi, 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 oi Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei pinel Oi, 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 oi Simbora! Eu disse bota pra ferver O cadeirão do amor Bota pra ferver A ilusão, a dor Bota pra ferver O rio de lágrimas Bota pra ferver O cadeirão do amor Bota pra ferver O do valino amor Bota pra ferver O rio de lágrimas No céu azul destino das estrelas Onde o vento sentiu a flor Mas a vida Bota pra ferver A vida bota pra ferver O sabor de mel benino Que perfume Sou louco por você Mas a vida Bota pra ferver E o maracanã é Nessa constelação de luz neon Herança do batom Cor de maçã Gritei pro céu Oi, 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 oi Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei de mel Oi, 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 oi. Eu disse vota pra feber O caldeirão do amor Volta pra feber A ilusão, a dor Volta pra feber O rio de lágrimas Eu disse vota pra feber O caldeirão do amor Volta pra feber A ilusão, a dor E a galera diz comigo assim ó, todo mundo O aza ré, a ré, a ré, a ré, a ré O aza ré, a ré, a ré, a ré, a ré E vete a ré, a ré Tuvalino! Tuvalino! O azar é! O azar é! Uhul! Ivetina linda! O azar é! 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 O azar! O azar é! O azar é! O azar é! O azar é! Amém. Amém. E as estrelas que hoje eu descobri, no seu olhar, as estrelas vão me guiar. Amém. 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 Esse é o meu irmão, Radamés Venance, que me ajudou a fazer o roteiro desse show, a fazer a direção musical, essa figura que não faltou comigo em nenhum momento, né? Com a cor errada, botou até roupinha pra tocar música romântica, coisa linda. Uma salva de palmas pra esse artista maravilhoso. Te amo, viu pai? Deus lhe abençoe. Eu me lembro sempre Onde quer que eu vá Só um pensamento Em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar Lembro daquele beijo Que você me deu Que até hoje Está gravado em mim E quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você Nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Lembro daquele beijo O que você me deu Que até hoje Está gravado em mim E quando a noite vem Fico louco pra dormir Fico louco pra dormir Fico louco pra dormir Só pra ter você Nos meus sonhos Me falando Coisas de amor Coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Debaixo do meu cobertor E deixo você ir Eu faria tudo Deixo você ir 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 Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem Mas o dia vem E deixo você ir E deixo você ir Não, 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 não Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem Mas o dia vem Mas o dia vem Eu deixo você ir Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir E deixo você ir E deixo você ir Eu faria tudo Eu faria tudo Pra não te perder Pra não te perder Assim Mas o dia vem Mas o dia vem E deixo você ir E deixe você ir E deixe você ir E deixe você ir Para não Mais eu E deixe você ir Eu trabalho Gatinho Quero te encontrar Vou falar Sou Ivete Menina musa do verão Você conquistou meu coração Tô vidrado Eu hoje sou Um bochecho apaixonado Por todos vocês Liberta, DJ! Bora, bochechinha! Naquele lugar Naquele local Era lindo o seu olhar Eu te avistei Foi fenomenal Houve uma chance de falar Gostei de você Quero te alcançar Tenho um imã que fez eu me hospedar Nossas emoções Eram ilícitas E apesar das vibrações Proibiu o amor Em nossos corações Figue-zaguei No vira, virou Você quis me dar as mãos Não alcançou Vem que eu tentei Algo atrapalhou A distância não deixou Foi com muita fé Nessa ilustração Que eu não dei bola Para a ilusão O homem e mulher Vira a inversão Bate forte o coração Do mundo do lado O palco quase caiu Deu desde toso E você se distraiu Quando estendi as mãos Pra poder te segurar Já arranhado E toda hora Vinha um mar A impressão Que o palco Era de espumar Você tentou chegar Não deu pra mim E agora em cima Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Se o destino adjudicar Esse amor poderá ser capaz, gatinha Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o baile acabar Vamos nos encontrar Logo mais Nosso sonho não vai terminar Sabe, tchurururuju, estou louco pra te ver Oh yes Cabe, tchururuju, entre nós dois um querer Quero ouvir Sabe, tchururuju, estou louco pra te ver Yeah Oh yes Cabe, tchururuju, entre nós dois um querer E mesmo ao passar do tempo em viver Você junto a mim Você junto a mim Nada se compara a esse prazer Arder Arder Enfim Vou gozar Diz Ele irá Ele irá Se com você sonhar Conquistar Esse amor Que não se acabará Quero ouvir Quero ouvir Oh yes Oh yes Olha, eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo nu Yeah Não, não é mentira Nem hipocrisia É amor Com você tudo fica blue Olha, eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo nu Não, não é mentira Nem hipocrisia É amor Com você tudo fica blue Buchecha Vou te falar Eu sou muito sua fã Eu sou teu fã Mas não é de hoje não, nego É de muitos anos Porque você é o cara, nego Eu vou pra galera, hein É Bora galera Simbora, baraca Canta assim, é Sabe Estou louco pra te ver Ei, ei, ei Oh yes Cabe Entre nós dois um querer Sabe Estou louco pra te ver Ei, ei Oh yes Cabe Entre nós dois um querer E mesmo a passar do tempo É te ver E a galera diz, vai Você é um pouquinho Te luta Tanto Para te ver Arder Enfim Vou gozar por delirar E com você sonhar Conquistar por esse amor Que não se apagará Sai do chão, Maraca e gata Olha, eu te amo e quero tanto beijar teu corpo nu Não, não é mentira, nem hipocrisia é amor Com você tudo fica blue Olha, eu te amo e quero tanto beijar teu corpo nu Não, não é mentira, nem hipocrisia é amor Com você tudo fica blue Com você tudo fica blue Fica blue, fica blue Com você tudo fica blue Achei o maraca é nosso e a gente não deixa pra ninguém Simbora, galera, sim Vem puxar Você tem a luz, tem o segredo Só te desejar pra cima Oie, 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 quem tem o poder é você Diz aí Oie, 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 quem tem o poder é você É você O Maraca é nosso Uh-ie-ie-ie Que tem o poder é você Uh-ie-ie-ie Uh-ie-ie-ie O Checha tem o poder Você Grande Bochecha Obrigado Beleza Beleza Tchau Aí, galera, bota as duas mãos em cima que o bicho vai pegar. E vem comigo. Tchau, tchau, tchau. Simbora, gente. Eu quero que vocês cantem comigo essa aqui, ó. Eu moro num país tropical. Ok? Que beleza, fevereiro tem carnaval, eu tenho pus que o violão, eu sou flamengo, tem uma nega, sai do chão, maraca. Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza, fevereiro tem carnaval, eu tenho pus que o violão, eu sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. Sun baby, sun baby, posso não ser um bem de líder, pois é. Mas lá em casa, o namorado, o gato, o papagaio, todo mundo me respeita, pois é. Por quê? Essa é a razão da simpatia, do poder, sai do chão. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza, fevereiro tem carnaval, eu tenho pus que o violão, eu sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Eu sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Eu sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Alegria, alegria! 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 Obrigada, minha gente. Um lábio, um lábio, um lábio com você. O mar é que é meu. Obrigada, Rio de Janeiro. Tchau, gente. Obrigada, minha gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Valeu, Maraca. Valeu, Maracanã. Tchau, gente. Vocês arrebentaram. Tchau. 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 A mão que te leva pro futuro Vislumbrando o horizonte seguro É tão bom viajarmos juntos E viver aproveitando tudo Amanhã vai ser melhor que hoje Novos sonhos ao amanhecer Imagina um milho de sorrisos Cada um com seu jeito de ser Mais ligados no mesmo destino Com o amor feito eu e você O céu e o mar, a lua e a estrela O branco e o preto, tudo se completa de algum jeito Homem e mulher, a faca e o queijo O inseto e o perfeito, tudo se completa de algum jeito O céu e o mar, a lua e a estrela O branco e o preto, tudo se completa de algum jeito Homem e mulher, a faca e o queijo O inseto e o perfeito, tudo se completa de algum jeito É tão bom ter alguém por perto Pra você se sentir completo Ter a mão que te leva pro futuro Vislumbrando o horizonte seguro É tão bom viajarmos juntos E viver aproveitando tudo Amanhã vai ser melhor que hoje Novos sonhos ao amanhecer Imagina um milho de sorrisos Cada um com seu jeito de ser Mais ligados no mesmo destino Com o amor feito eu e você O céu e o mar, a lua e a estrela O branco e o preto, tudo se completa de algum jeito Homem e mulher, a faca e o queijo O inseto e o perfeito, tudo se completa de algum jeito O céu e o mar, a lua e a estrela O branco e o preto, tudo se completa de algum jeito Homem e mulher, faca e o queijo O inseto e o perfeito, tudo se completa de algum jeito Homem e mulher, faca e o mar, a lua e a estrela